Bom, vamos lá. Esse é o aspecto final da cirurgia de ressecção prostática por plasma button. Nós fizemos a vaporização da próstata e mostra o canal bem aberto, a próstata bem aberta. Esse é o leito prostático, essa região é da próstata. Agora nós chegamos na região da bexiga, onde nós vemos os ósteos dos ureteres, já na região da bexiga. E vemos que é uma bexiga que tem os fragmentos de próstata ainda dentro da bexiga, que vão ser removidos. E é uma bexiga considerada uma bexiga de esforço, que são essas traves, essas faixas passando de um lado para o outro. Podem ter selas também, que é como se fossem divertículos dentro da própria bexiga. Orifícios que mostram que a bexiga está de esforço, esse é um exemplo de uma sela. Então é um paciente que demorou para operar, fazendo com que a bexiga dele apresentasse esse sofrimento. Como se nós apertássemos uma massa de pão, e aí o paciente começa a ter extrusão do tecido da bexiga por essas fibras musculares. Então o paciente demorou para operar, mas operamos ele ainda em um tempo viável, dele urinar com qualidade. E ficou muito boa a cirurgia. Nada sangra, cirurgia perfeita, o paciente amanhã indo embora. É isso aí. Abraço.